Seja bem-vindo aqui no canal eu sou Samuel Ramos e no vídeo de hoje eu ensino para você esses dois motivos em crochê. Para fazer esses motivos eu utilizei o fio barroco Maxcolor número 6 da Círculo mas você pode utilizar o fio da espessura que você quiser seguindo o mesmo passo a passo. Utilizei também agulha para crochê 3,5mm essa aqui é a Círculo Soft, utilizei tesoura e agulha de tapeceiro para cortes e acabamentos. Primeiro eu vou ensinar para você como confeccionar esse motivo utilizando ponto picô rainha e na sequência eu ensino para você esse outro motivo um pouco mais discreto. Eu espero que você goste do vídeo e se gostar se inscreva aqui no canal se já está inscrito ative também as notificações para receber as novidades que eu postar por aqui. Um forte abraço e boa aula! Vou começar fazendo anel mágico e para isso eu vou deixar uma sobra suficiente para fazer o arremate segurando com três dedos vou fazer uma volta completa seguro com o polegar. A próxima volta eu só posiciono ele no dedo para trabalhar deixando mais próximo do punho. Vou introduzir a agulha de baixo da primeira volta pega o fio e vou girar a ponta da agulha no sentido horário assim forma uma laçada e agora pegando por cima da primeira volta pega o fio que vem do novela e ao mesmo tempo eu giro um pouco a mão que está segurando o fio para passar o fio na laçada formando o anel mágico. Agora vou introduzir a agulha dentro do anel mágico busca o fio formando duas laçadas e depois passo nas duas laçadas para formar um ponto baixo uma corrente de espaço para completar a altura do ponto alto e mais três correntes para deixar de espaço ou seja após o ponto baixo eu fiz quatro correntes vou laçar o fio na agulha e agora dentro do anel mágico vou fazer um conjunto com três pontos altos vou fazer três correntes de espaço e novamente conjunto com três pontos altos pegando dentro do anel mágico três correntes de espaço e vou fazer o terceiro conjunto com três pontos altos ainda pegando dentro do anel mágico novamente três correntes de espaço só que dessa vez eu vou fazer um conjunto só com dois pontos altos para completar o primeiro bloco então faço um dois pontos altos deixa eu mostrar aqui para você como é agora que está ficando fiz um ponto baixo e quatro correntes conjunto com três pontos altos espaço de três correntes novamente conjunto com três pontos alça com três correntes mais um conjunto com três pontos altos alça com três correntes conjunto com dois pontos e agora vou pegar a ponta de fio do anel mágico vou puxar para ajustar o anel mágico segurando no miolo posso puxar para fechar totalmente deixo o fio no avesso e deixo essa laçada bem ajustada vou na primeira corrente que eu fiz após o ponto baixo e faço ponto baixíssimo para completar a volta veja que eu finalizei a primeira volta mas se você quiser fazer esse quadrado para fazer a união dos motivos você pode finalizar com agulha de tapeceiro logo após o segundo ponto alto nesse caso não faça ponto baixíssimo é só puxar o fio cortar e fazer a finalização exatamente igual nós vamos fazer no final desse square com agulha de tapeceiro para deixar bem discreto ou fazer um ponto baixíssimo e uma corrente e passar o fio para o avesso da peça amarrar bem e cortar as sobras mas com essa volta você já tem um quadrado para fazer a união dos motivos para começar a próxima volta nós temos logo à frente três correntes de espaço e eu vou fazer ponto baixíssimo na primeira das três então vou introduzir a agulha de cima para baixo vou buscar o fio e passo em todas as laçadas formando ponto baixíssimo ainda no mesmo espaço vou introduzir a agulha buscar o fio formando duas laçadas passo nas duas laçadas para formar um ponto baixo e mais uma corrente para completar a altura do primeiro ponto alto vou laçar o fio na agulha e no mesmo espaço eu faço ponto alto novamente após o segundo ponto alto vou fazer uma sequência com três pontos picô então vou fazer três correntes de espaço volto em cima do último ponto introduzindo a agulha de cima para baixo pegando os dois fios e faço ponto baixo formando o primeiro ponto picô novamente três correntes duas três volto no último ponto baixo pegando os dois fios assim na frente posiciono o fio que vem do novelo e faço ponto baixo é nesse ponto baixo que eu vou prender o próximo ponto ponto picô e novamente três correntes para fazer o terceiro e último ponto picô dessa sequência volto no ponto baixo pegando os dois fios prendo com ponto baixo formando o terceiro ponto picô vou laçar o fio na agulha e no mesmo espaço eu vou fazer três pontos altos isso para esse primeiro modelo de square que que eu apresento para vocês no próximo é diferente então olha vou fazer três pontos altos e aqui vai uma dica para não ficar tudo amontoado esses pontos no canto vou buscar o fio ajustar antes de completar o ponto alto logo à frente nós temos um bloco então na direção do bloco eu vou fazer um ponto picô rainha mas é bem parecido vou fazer a sequência com três correntes volto no último ponto alto pegando de cima para baixo faço um ponto baixo três correntes novamente volta no ponto baixo que está antes dessas três correntes introduz a agulha de cima para baixo para fazer o segundo ponto picô ou seja prendo com ponto baixo novamente três correntes volta no ponto baixo que está antes das correntes e prendo com ponto baixo para formar o terceiro ponto picô para fazer o ponto picô rainha vou voltar no último ponto alto pegando de cima para baixo e prendo com ponto baixo novamente para fechar totalmente esses pontos picô formando o ponto picô rainha e sem fazer corrente deixando essa laçada correntada bem ajustada na agulha vou laçar o fio e vou para o próximo canto aqui eu faço três pontos altos 1, 2, 3 e faço a sequência de ponto picô sem fechar para formar ponto picô rainha ou seja igual esses aqui do início da volta então faço três correntes uma duas três volta em cima do ponto alto e prendo com ponto baixo novamente três correntes volta no ponto baixo que está antes das três correntes e prendo com ponto baixo formando o segundo ponto picô três correntes mais uma vez volto no ponto baixo e prendo com ponto baixo formando o terceiro ponto picô como estamos no canto eu vou só completar com mais três pontos altos correntes ficou assim na direção do bloco vou repetir o ponto picô rainha então vou fazer mais uma vez para você memorizar três correntes prendo com ponto baixo nesse mesmo ponto olha pegando esses esses mesmos dois fios é que eu vou formar o ponto picô rainha então fiz ponto baixo faço três correntes volto no ponto baixo essa aqui é fácil repetir o ponto picô vou fazer o terceiro ponto picô prendendo ainda no ponto baixo e só posso completar esses três pontos picô é que eu volto no ponto alto para finalizar fazer um ponto baixo fazendo ponto baixo forma novamente o ponto picô rainha e assim eu vou seguir por toda a volta na hora de finalizar tem duas formas com agulha de tapeceiro e sem agulha de tapeceiro também veja que eu estou chegando no final da volta vou completar o ponto picô rainha fazendo ponto baixo e o primeiro bloco só tem dois pontos altos então vou laçar o fio na agulha e vou fazer o terceiro ponto alto aqui para completar esse bloco porém para que ele não fique diferente a primeira fase eu preciso fazer bem apertado então busca o fio e não a longo desse jeito deixa ele bem próximo da base e passo em duas laçadas ajusta um pouco mais para ficar parecido com os outros depois eu completo o ponto alto se você não tem agulha de tapeceiro para finalizar precisa fazer ponto baixíssimo na corrente que foi feita após o ponto baixo que começa essa volta tem que prestar atenção para não fazer no alto desse ponto e sim na corrente que fica logo após o ponto baixo então vou introduzir a agulha na corrente e faço ponto baixíssimo isso para finalizar sem agulha de tapeceiro em seguida faço uma corrente vou alongar bem esse fio e vou cortar agora é só puxar essa corrente para ela fechar aqui totalmente formando o alto do ponto e fazendo o arremate desse fio na frente fica bem discreto também mesmo fazendo ponto baixíssimo com uma corrente se você apertar bem a corrente no avesso da peça que você vai precisar fazer é conduzir esse fio para encontrar a ponta de fio inicial que você pode até puxar um pouco mais mais para fechar o miolinho da peça e depois amarrar bem as duas pontas veja que eu já estou fazendo nó mas sem agulha de tapeceiro a gente encontra um pouco mais de dificuldade para fazer esse arremate então eu vou fazer três nós para ficar bem firme e agora eu posso cortar a sobra e assim olha eu tenho o motivo pronto feito o arremate sem agulha de tapeceiro e para fazer o arremate com agulha de tapeceiro veja que eu vou fazer o último ponto alto do mesmo jeito deixando ele bem ajustado ajusta um pouco mais antes de completar o ponto alto só que após o ponto alto eu já vou cortar o fio uma quantidade suficiente para fazer o arremate com segurança e vou puxar ele totalmente aqui da laçada eu vou utilizar uma agulha de tapeceiro número 14 mas você pode utilizar qualquer agulha que caiba o fio que você está utilizando então vou passar o fio na agulha e dessa vez sim eu vou pular a corrente vou em cima do primeiro ponto alto ou seja só acompanhar a direção do ponto alto em cima dele nós temos os dois fios que formam o alto desse ponto a corrente está um pouco abaixo vou passar o fio totalmente agora de cima para baixo no último ponto alto e depois passo na corrente que está logo após o ponto baixo saindo com agulha no avesso da peça só ajustar bem esse ponto que ele forma o alto desse segundo ponto veja como fica bem discreto aqui no avesso da peça é ainda mais fácil só costurar ele para encontrar outra ponta de fio veja que é bem mais fácil posso até ajustar a outra ponta de fio para fechar totalmente o miolo aqui eu vou repetir fazendo dois ou três nós só que aqui eu consigo esconder um pouco mais deixar bem discreto veja que eu fiz somente dois nós e agora eu vou continuar escondendo a ponta de fio no miolinho do motivo vou fazer exatamente igual com a outra ponta e depois é só cortar as sobras veja que esse fica bem mais discreto tanto aqui na frente quanto no avesso da peça vou começar fazendo anel mágico e para isso eu vou deixar uma sobra suficiente para fazer o arremate segurando com três dedos vou fazer uma volta completa seguro com o polegar a próxima volta eu só posiciono ele no dedo para trabalhar deixando mais próximo do punho vou introduzir a agulha de baixo da primeira volta pega o fio e vou girar a ponta da agulha no sentido horário assim forma uma na laçada e agora pegando por cima da primeira volta pega o fio que vem do novela e ao mesmo tempo eu giro um pouquinho a mão que está segurando o fio para passar o fio na laçada formando o anel mágico agora vou introduzir a agulha dentro do anel mágico busca o fio formando duas laçadas e depois passo nas duas laçadas para formar um ponto baixo uma corrente de espaço para completar a altura do ponto alto e mais três correntes para deixar de espaço ou seja após o ponto baixo eu fiz quatro correntes vou laçar o fio na agulha e agora dentro do anel mágico vou fazer um conjunto com três pontos altos pontos altos pegando dentro do anel mágico vou fazer três correntes de espaço e novamente conjunto três correntes de espaço e vou fazer o terceiro conjunto com três pontos altos ainda pegando dentro do anel mágico novamente três correntes de espaço só que dessa vez eu vou fazer um conjunto só com dois pontos altos para completar o primeiro bloco então faço um dois pontos altos então só para conferir veja que eu fiz um ponto baixo 4 correntes conjunto com três pontos altos três correntes de espaço novamente conjunto com três pontos altos três correntes de espaço e fiz o terceiro conjunto com três pontos altos três correntes de espaço fiz um conjunto com dois pontos altos e agora eu vou puxar a ponta de fio inicial para fechar totalmente esse anel mágico posso segurar no miolo dessa desse trabalho puxar para fechar totalmente e deixar a ponta de fio no avesso agora para finalizar a volta eu vou fazer ponto baixíssimo na corrente que nós temos logo após o ponto baixo só introduzir a agulha na corrente puxar o fio passando nas duas laçadas completa então a primeira volta para começar a próxima volta eu vou fazer ponto baixíssimo na primeira das três correntes que nós temos logo à frente então veja que eu vou introduzir a agulha de cima para baixo puxo o fio fazendo ponto baixíssimo e depois nesse mesmo canto eu introduzo a agulha busca o fio para formar a segunda laçada e faço ponto baixo após o ponto baixo eu faço uma corrente laço o fio na agulha e faço mais um ponto alto alto ainda no mesmo lugar e agora eu vou fazer uma sequência com três pontos picôs para fazer o ponto picô eu faço três correntes e volto em cima do último ponto alto pegando de cima para baixo os dois fios que ficam na frente posiciona o fio e faço um ponto baixo nesse ponto baixo eu finalizo o próximo ponto picô então faço três correntes uma duas três volto no ponto baixo pegando os dois fios de cima para baixo e faço ponto baixo novamente novamente três correntes esse para formar que o terceiro ponto picô pegando no ponto baixo de cima para baixo faço ponto baixo também formando o terceiro ponto picô no mesmo espaço eu vou fazer somente dois pontos altos assim fica diferente do primeiro motivo anterior no outro nós fizemos três pontos altos então nesse segundo motivo eu faço somente dois pontos altos deixa eu pegar que o primeiro motivo para você ver a diferença agora eu vou fazer somente um ponto picô na direção do bloco faço uma duas três volta em cima do ponto alto isso faço do último ponto alto antes das correntes pegando de cima para baixo faço um ponto picô após o ponto picô eu deixo essa laçada bem ajustada laço o fio na agulha vou no ponto alto do meio dos três que nós temos formando o bloco e faço ponto alto e agora faço um segundo ponto picô fiz três correntes volta em cima do ponto alto pegando de cima para baixo e faço ponto baixo deixo essa laçada bem ajustada porque agora eu vou fazer o canto vou laçar o fio na agulha e no canto eu vou fazer somente dois pontos altos um dois e agora faço a sequência com três pontos picôs como eu fiz aqui no primeiro canto então três correntes para formar o primeiro ponto picô e faço ponto baixo e novamente três correntes formando o segundo ponto picô faço ponto baixo no ponto baixo que nós temos antes das correntes para formar o terceiro ponto picô faço três correntes volto no ponto baixo e faço ponto baixo novamente e completo esse canto fazendo mais dois pontos altos aqui no mesmo espaço e nas próximas laterais nós vamos só repetir o que fizemos nessa então na direção do bloco com três pontos altos eu vou fazer um ponto picô formado por três correntes aqui eu vou fazer um pouco mais rápido por ser repetição vou fazer um ponto alto na direção do ponto do meio dos três que nós temos aqui no bloco da carreira anterior três correntes para formar o segundo ponto picô na lateral e após esse ponto picô eu já vou fazer o canto novamente e agora o restante é tudo igual então vou mostrar para você como fazer a finalização dessa volta porque é diferente da outra nós vamos terminar com um ponto picô então eu explico para você como fazer também já estou finalizando a volta fazendo o último ponto picô dessa sequência na lateral e agora eu preciso finalizar a volta se você não for utilizar agulha de tapeceiro mesma regra faça ponto baixíssimo na corrente que nós temos logo após o ponto baixo e depois é só fazer uma corrente puxar o fio para o avesso e aí a forma de arrematar é exatamente igual que fizemos no motivo anterior mas para fazer o arremate com agulha de tapeceiro após prender o ponto picô eu não vou fazer o ponto baixíssimo então vou cortar o fio vou puxar ele totalmente olha após o ponto baixo do ponto picô deixa eu tirar essa outra ponto de fio para não atrapalhar a visualização e agora vou colocar no agulha de tapeceiro com agulha de tapeceiro também é muito parecido com o que fizemos no motivo anterior porém nós temos um ponto picô veja que eu peguei no alto do ponto alto que fica após a corrente passando totalmente o fio e agora passo nos dois fios do ponto baixo no motivo anterior nós tínhamos aqui um ponto alto depois passo na corrente que fica logo após o ponto baixo saindo com agulha no avesso da peça vou só ajustar e ele não vai formar um segundo ponto olha um terceiro ponto no caso ele já vai juntar o ponto picô para ficar exatamente igual todos os outros no avesso da peça também bem parecido vou só costurar ele no avesso da peça para encontrar outra ponta de fio amarrar bem e depois esconder as pontas de fio para cortar as sobras cortei as pontas de fio e tem então segundo motivo pronto veja que ele fica um pouco menor que o primeiro e fica diferente porque não temos o ponto picô rainha nesse segundo motivo ele desse jeito você pode utilizar como porta copo pode utilizar para apoiar uma xícara de café xícara de chá vai com certeza embelezar um pouco mais a mesa mas você pode fazer vários também emendar para ir fazendo trabalhos diferentes veja que eu vou mostrar para você que algumas flores que eu já fiz com esses seguindo esse mesmo modelo e se você quiser emendar quatro motivos desse por exemplo você pode utilizar só o miolo fazer também arremate só no miolo e depois fazer a junção você emenda ponta com ponta de cada um um desses quadradinhos e o miolo pode servir para você fazer a junção de todos os motivos desse jeito olha só que nesse caso fica mais interessante você fazer a flor e já ir fazendo a emenda durante a confecção fazendo no ponto picô já esse segundo motivo você consegue emendar ele já fazendo a união também cada ponto picô e nesse caso nem precisa fazer esse miolo motivo do meio você consegue emendar vários quadradinhos e aí fazer trabalhos diferentes no próximo vídeo vou trazer ideias para você utilizar então esses quadradinhos mas por enquanto só treina não precisa fazer todos eles separados desse jeito porque durante a aula eu já ensino você fazer a emenda sem precisar cortar os os fios para fazer os arremates eu espero vocês então no próximo vídeo um forte abraço